CAPÍTULO III DAS FONTES DE RECURSOS Artigo 9º. Os recursos do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional serão provenientes das seguintes fontes. Inciso I. Recursos provenientes do Orçamento da União, do Estado e do Município, na forma em que a legislação dispuser. Inciso II. Auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes. Inciso III. Resultados financeiros do Fundo e suas aplicações, obedecida legislação. Inciso IV. Recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doação, observada legislação aplicável. Inciso V. Recursos oriundos dos pagamentos efetuados pelos beneficiários dos projetos do Programa Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Inciso VI. Outras receitas. Parágrafo único. A execução orçamentária da receita processar-se-á, por meio da obtenção do seu produto nas fontes determinadas neste decreto, que será mantido e movimentado em conta bancária denominada Prefeitura Municipal de Uberlândia, Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Artigo 10. O Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional poderá receber ativos, além dos financeiros, para a realização dos seus programas. Artigo 11. Os ativos do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional se destinarão única, e exclusivamente, aos objetivos do programa e será constituído por Inciso I. Disponibilidade monetária em bancos, oriunda das receitas especificadas no artigo anterior. Inciso II. Bens móveis e imóveis, que vierem a ser incorporados por compra, doação, legado e outras formas de aquisição de propriedade, destinados à execução do programa. Inciso III. Direitos que porventura vierem a ser constituídos. Parágrafo único. Anualmente processar-se-á o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que pertençam ao município de Uberlândia.